Aplausos 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 Vamos, 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 André! Vai, André! Vai, André! Vamos lá, vamos lá! Vai, rapaz! it's all right for the cash back. What? What sort of cash was that, how you bought them? We need, we need. Let's go there. Okay, let's go. Here! Let's go! Everybody! Let's go there! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É muito caro. Agora domina as costas. Bora, ganha, ganha! Bora, velho! Tu, velho! Tem que apoiar-me! Dani! Vamos lá, vamos lá! Rupção, rupção! Vamos lá! Temos espaço! Ficamos a frente! Olha aí! Bala! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai para lá! Vamos lá! Eu vi um jogo. Eu vi um jogo. Viste ontem? Eu não me engano. Vai, Gabriel! Eu vou lá! Vamos lá! Vamo lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamo lá! Vamo lá aqui, pãe! É isso! Vamo lá! Vai! Vai embaixo! Ajuda! Ajuda! Não deixa chegar! Lise, bechacato! Bora, bora, bora! Basta! 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 Brinho ia! Mandar um vinho... A bola que está field, é a bola. Contra as pessoas lutetati. Abceğim aastana! Abaí! O que tem hoje com arcos já ser como abrir na valida...? Vaipalhe, rapaz, Não, corta! Você ouve no sudor? Vamos tocar o lado de ele! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai! 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 Tira! Vai! Já devia dar alguém deste lado. Já devia dar alguém deste lado. Olha, boa bola! Pois é? Não é, não é meu pequeno. Ai, é, é, é. Aplausos 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 Fora de novo! Por que é que é possível? É o chupada! Já trouxe vários groulos? É verdade, vamos chegar a dizer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?